Pois é, não é só o gás que tá caro não, né gente? A energia elétrica também, e a gente já vem falando sobre isso há bastante tempo, tanto que nós estamos aí numa crise hídrica, com isso a energia fica cada vez mais cara, e a tendência é aumentar um pouquinho mais a conta de energia pra quem vai colocar enfeites, né, de Natal em casa. Mas é possível economizar, viu gente? Mesmo colocando aí esses enfeites de Natal em casa. As festividades de Natal estão chegando, e com elas, as decorações que caracterizam o período. Lâmpadas coloridas, pisca-pisca, fitas de iluminação, árvores natalinas. Mas antes de montar a sua decoração, alguns cuidados precisam ser levados em consideração. Afinal, com a conta de energia nas alturas, ninguém quer gastar mais só pra entrar no clima. O enfeite mais comum presente nesse período de Natal são as luzes pisca-pisca. A primeira recomendação se dá no momento da compra do produto. Na hora de comprar os pisca-piscas, é importante se atentar pra potência demandada pelo produto. Essa informação, que é dada em watts, está na própria embalagem. Quanto maior for a potência, maior também será o consumo de energia do enfeite. E lembre-se, deixar o pisca-pisca aceso por menos tempo vai gerar consumo menor de energia. E daí que não vai impactar tanto assim na conta de luz no final do mês. Na embalagem, deve constar informações de potência, tensão e instruções de uso. Como destaca André Fernandes, que é representante institucional da concessionária de energia elétrica, a Neoenergia Electro. Neste período, as luzes pisca-pisca são as mais utilizadas. Ao comprar, verifique na caixa a tensão e a potência. Bem como, dê preferência pra ela em LED. Elas gastam menos energia e não aquecem tanto. Na compra dos enfeites luminosos, procure por produtos homologados e com selo do Inmetro. Produtos sem essa etiqueta podem provocar superaquecimento, curtos circuitos e até mesmo princípios de incêndio. Estabeleça um horário pra ligar e desligar os enfeites luminosos, evitando desperdício e risco de acidentes. Evite também deixar a instalação em área sujeita à chuva e não deixe a fiação elétrica ao alcance das crianças e dos seus pets. Pra finalizar, não estalhe as lâmpadas decorativas em estruturas metálicas. E na hora da montagem, o morador precisa estar bem atento. É importante se certificar de que o pisca-pisca esteja desconectado da energia durante o manuseio. Ele só deve ser ligado após a conclusão da montagem. Outra dica importante é, ao colocar o cordão de luzes na árvore, sempre deixe ele desligado da tomada. Somente após faça um teste. Bem como não utilize enfeites de palha, algodão, papel, porque são muito inflamáveis. Assim você terá um Natal seguro e iluminado.